Música Começando mais uma rodada da 5ª Divisão Agora com imagens do San Siro Ou Giuseppe Meazza como prefere a torcida da Inter de Milão E hoje do meu lado para comentar esse clássico teremos Neto E a gente mudando em jogo pela frente aí Aumenta aí na tela já a escalação da Inter de Milão com Júlio César 12 no gol Chivu camisa número 26, Samuel número 25, Maicon número 13, Santon número 39, Zanetti ao 4, Cambiasso 19 Mutari camisa número 20, Stankovic número 5, Ibrahimovic camisa número 8 e Adriano Imperador camisa número 10 Hoje teremos o clássico de Milão Neto É um jogaço aí pela frente, tem muitos craques em campo Uma expectativa também para no dia de jogo Realmente Duas grandes equipes, um clássico histórico, mais de 100 anos de rivalidade Aí você pode ver o André Apirro O Milan que vem para campo com Abiat camisa número 12 Zambrota camisa número 15 Maldini camisa número 3 O número 4 é Kaladzi O número 18 é Jankovic Número 23, Ambrosini Número 21, Pirlo Número 32, David Beckham Camisa número 10 é o nosso querido Clarence Seedorf Camisa número 80, Ronaldinho Gaúcho E o número 7 é Alexandre Pato O árbitro da partida é o senhor Roberto Rossetti Italiano Jogo válido pelo segundo turno Rodada 24 do campeonato italiano Nossa querida Série A Aí você já pode ver o Clarence Seedorf Com todo o seu carisma entrando aí Aí David Beckham Muitos craques numa geração de ouro Acho que essa foi a partezinha final da geração de ouro do Milan, né Neto? Foi exatamente depois de sair só a ladeira baixa, infelizmente Realmente, só teve depois aquele... Em 2010 É, que teve o Ronaldinho, que teve... O Ronaldinho não Que teve o Robinho, o Miriamovic, né? E depois disso, só decepções Aí você também teve... É... A Inter de Milão O comecinho daquela... É... Equipe vitoriosa Que venceu a Champions, né? Do comando do José Mourinho Aí eu acho que foi a última temporada do nosso querido Adriano Imperador, né? Foi isso mesmo Depois saiu para o São Paulo Não, para o Flamengo Voltou para o Flamengo E no Flamengo Foi campeão brasileiro Aí você pode ver o Carlo Ancelotti Descendo as escadas O técnico do Milan Dois monstros, né? De cada lado José Mourinho e Carlo Ancelotti Dois grandes times Que já vão entrando para o gramado Aí você pode ver o Roberto Rossetti entrando primeiro Puxando a fila Aí você pode ver A equipe Do Milan E do... Da Inter de Milão Entrando no gramado Duas grandes equipes O Maldini puxando a... A fila do Milan Veja aí os dois grandes times entrando Dois grandes plantéis Italianos entrando no gramado A nossa querida Série A-Team Pela primeira vez narrada na quinta divisão Aí os dois plantéis Entrando no San Siro Estádio histórico Foi palco de... Várias decisões de Liga dos Campeões Incluindo a última... É... Que na última vez o Real Madrid Venceu em 2016, não foi? Foi Em 2016 Venceu nos pênaltis Para o Atlético de Madrid Foi no San Siro o jogo? Foi no San Siro Foi no... O Real Madrid venceu As três em sequência foram San Siro Cardi e Kiev O Madrid foi no ano passado É... Esse ano, cara Nesse ano Não foi no ano passado, né? Não, foi nesse ano Ah, foi no ano mesmo, realmente Foi no ano passado Foi no ano passado Aí você pode ver O Paolo Maldini Filho do... Grande Cesar de Maldini Grande capitão da... Da seleção italiana O Maldini que não conseguiu vencer a Copa do Mundo, né Nesse? Não Se eu não me engano Ele não jogou em 2006 Parece que a zaga foi composta por Nesta e Cannavarro Cannavarro Maldini ficou de fora Aí você pode ver o Zanetti No... Do lado da... Da Inter de Milão Grande capitão Grande referência Também na equipe da Inter de Milão Grande ídolo Muito indolatrado pela torcida Aí já decidindo no cara ou coroa aí O nosso querido... Rosetti Quem começará com a bola? Tudo preparado Para começarmos o jogo Aí o Maldini já... É... Conferindo com... A comissão técnica ali Os últimos detalhes para começar a partida Aí você pode ver Ronaldinho Gaúcho Inter de Milão Do lado esquerdo do seu vídeo Milan do lado direito Aí você pode ver o técnico do Milan Carlo Ancelotti Tudo pronto para rolar a bola Está preparado aí Bola ao centro de campo Sidoff e Ronaldinho Gaúcho na bola Para dar início à partida Carlos Rossetti já passa As últimas orientações Para começarmos o jogo Vamos testar aí É, tem que ter sempre esse teste de erro Para ver se não tem buracos E parece que tem buracos na rica Ou seja Atrasando o jogo Uma coisinha, né? Aí você pode ver Os torcedores Da Inter de Milão Do Giuseppe Meazza Nunca pensei que eu fosse Narrar um concerto de rede É o nosso grande Júlio César No gol Foi como marcado Pelo 7x1 Mas era um grande goleiro Júlio César Fez grande Fez história Da Inter de Milão Acho que venceu Tudo que disputou Na Inter de Milão Aí o nosso querido Roberto Rossetti Ibrahimovic aí Que todo time que ele jogava Depois que ele saia O time ganhava a Champions League É, realmente Tá rolando a bola Começou o clássico de Milão Tá valendo ali Já deu a saída A equipe do Milan Já batendo ali pra frente A equipe da Inter de Milão Agora fica com a bola Levando a bola ali Para o ataque Lá vem a Inter de Milão Ibrahimovic com ela Tentou o passe ali no Adriano Fica ali com ela E o Juiz tá marcando a falta Falta Para a Inter de Milão No campo de ataque O jogo já começa pegado Aí o nosso querido Ibrahimovic Pronto pra jogar a bola No ataque O nosso querido Cambiaço Cambiaço Bola na área De cabeça Por cima do gol A tentativa do Ibrahimovic A bola vai saindo Por cima do gol Não ameaçou tanto A meta do nosso goleiro O Abiat Tá aí No lugar do Dida hoje E realmente em 2006 Não foi convocado o Maldini Não foi convocado o Maldini Foi o Zambrota Fábio Cambiaço Alessandro Nesta E Fábio Grosso Os quatro zagueiros Exatamente Aí a zaga Italiana Foi uma das menos vazadas Na Copa do Mundo Foi Uma das menos vazadas E aí mais uma vez A falta Dessa vez Para o lado do Milan Autosofrida ali Pelo Ambrosini Falta no campo de defesa ainda Perto do círculo central O Pino já faz a cobrança ali Ronaldinho Gaúcho com ela Fez um passo no Sidor Ela veio o Milan Chegando para o ataque Lá do outro lado A bola com o Maldini Já estava Marcado o impedimento Não era o Maldini Era o Alexandre Pato Que se apresentava ali na esquerda Estava marcado o impedimento O impedimento claro Sem muito do que reclamar ali A torcida do Milan E levou somente Na Copa do Mundo Um gol Apenas um gol Apenas na final Na final Na final foi 0 a 0 Foi 1 a 1 Foi 1 a 1 Pois é O Dani fez um gol de pênalti Ah realmente Na prorrogação Não foi na prorrogação Foi na prorrogação Tipo normal Aí o Inter de Milão Chegando para o ataque Foi derrubado Ali o nosso querido Calazzi E o juiz Marcou a falta Falta de ataque Para a equipe do Milan Vem saindo mais uma vez ali Com o David Beckham Não é o Beckham É o nosso querido Dom Brosinho Camisa 23 Beckham nessa ocasião Utilizava 32 E lá Vem mais uma vez A equipe do Milan Para o ataque Ronaldinho Gaúcho Tentou o passe ali Não era o Ronaldinho O Ronaldinho Era o que se apresentava No ataque O coração levou 2 gols Da final Contra a Contra a Ucrânia Na primeira fase Contra a Ucrânia Então no caso O gol foi Contra O que foi o gol Fala Exatamente Aí chegando O Milan Para fazer pressão Mas a Inter de Milão Já tira a pressão Dali Estados Unidos Um empate Levando apenas 2 gols Na Copa do Mundo A nossa querida Itália Com a melhor defesa Da competição Campeão do mundo Em 2006 Uma geração muito boa Que depois disso Eu não entendo Porque a Itália Foi tão boa Em Copa do Mundo É realmente Em 2010 Inclusive Eu não tinha um time Tão ruim assim Para ficar na primeira fase Muito fraco Com o Paraguai Eslováquia E Mas foi a Grécia Foi a Grécia Foi a Grécia Ou foi o Japão Não foi o Japão Não foi o Japão Não E lá vem mais uma vez Ali o Milan Saindo para o ataque A bola agora Com o nosso querido Clarence Sidoff Camisa 10 Chegando no ataque Bola com o Ronaldinho Gaúcho Ele procura ali A opção de passe Fez o passe na esquerda Lançamento Longo demais A bola vai se perder Pela linha de fundo Se fosse a Grécia Ainda ia ser menos Regulhoso Foi a Nova Zelândia Meu Deus do céu Se fosse a Grécia Ainda ia ser Uma seleção Que tem um pouco Mais de tradição No futebol Mas a Nova Zelândia Foi complicada Uma humilhação Para a Itália Em 2010 Mas vem ali O Adriano Tentando arrastar Para o ataque A bola com o Ibrahimovic Ele prende a bola ali Procura uma opção Fez o passe ali No Itália O juiz já marcava A falta Não marcou a falta Ele foi arremessado Um sinalizador No gramado Aí pode entrar Entrando os bombeiros Para A retirada Do objeto Lançado O sinalizador No gramado Contra Ataque Da Inter De Milão Parado Aí mais uma vez O jogo Recomeçando A Inter De Milão No campo de defesa Fez o passe Ali do outro lado Ele buscava Aí o Santon Não conseguiu O David Beckham Chega na pressão E o lateral Já inserido Para a equipe Do Milan Agora bola com ele David Beckham Foi derrubado Ali O juiz marcou A falta Ficaram se encarando Ali Quase Achei que fosse Ter um princípio De confusão Ali Mas Não aconteceu nada Derrubado Na covardia Ali O David Beckham Pelo Muntari O jogo Já começa Bem pegado Ali Você pode ver Algumas imagens Ali O Olha isso O Muntari Pegando O Beckham Pelo pescoço E empurrando O Beckham Não quis Confusão Deixou para lá É apenas Falta nesse começo Do jogo Cinco minutos Passados Falta para o Milan No ataque O Beckham Para a cobrança Fez o passe No meio Recebeu de volta A bola mais uma vez Ali Clarence Sidoff Com ela Aí o Sidoff Fez o passe David Beckham Tentou o cruzamento Chega por ali E tira a bola Da ali A zaga A zaga Da Inter De Milão Bola cortada Mais uma vez Ali com o Clarence Sidoff Fez o passe A bola chegando Para o ataque Com a equipe do Milan Olha o lançamento Na área Ela vai passando Por todo mundo E vai ficar ali Do outro lado Com o Ambrosini Ambrosini fez o passe A bola agora Com o nosso querido André Pirlo Balança Procura uma opção Lançamento Tira mais uma vez A zaga da Inter De Milão Bola fica ali Com o Ambrosini Pirlo Fez o passe Mais uma vez O nosso querido Ambrosini A bola para a área Passa por todo mundo Vai ficar ali David Beckham Com ela Olha a tentativa De bicicleta A bola fica Com o goleiro Júlio César Na bicicleta Ali do Zambrota Até agora O jogo é mais Para o Milan Jogando melhor Até agora Realmente Nesse começo de jogo Começinho de jogo Milan dominando ali Fazendo pressão Na Inter de Milão A bola tocada ali Para A bola vai saindo Pela linha lateral É apenas Arremesso lateral Para a equipe Da Inter de Milão O juiz já marca Mais uma falta O jogo Muito pegado Futebol italiano Que é muito físico Exige muito Da 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 Do Da preparação física Dos jogadores Várias faltas Jogo defensivo E já vem mais uma falta Para a Inter de Milão No campo de ataque A bola lançada ali Na área A bola fica Com o clarecido Ele sai jogando Bola tocada ali Do outro lado Alexandre Pato com ela Vai se mandando Para o ataque Vai balançando ali Para cima da zaga Tentou Passe para o Ronaldinho Gaúcho Nada feito A bola fica Com o Júlio César Mesa 12 Goleiro Titulado Na seleção brasileira Nessa época Já manda a bola Lá para frente A bola fica ali Com o Ibrahimovic Eton passa ali No Adriano Adriano com ela Domina no peito Vai levando Adriano Chega ali por baixo E faz o corte O nosso querido Ambrosini A bola vai se perdendo É apenas Escanteio Para a equipe Da Inter de Milão Foi mais forte O Adriano Realmente bem forte O Adriano Um físico invejável Nessa época Nesse tempo Ele tinha apenas 27 anos 27 anos Poderia ter ido Para a Copa de 2010 Com facilidade Mas não foi o que aconteceu A bola na área A bola tirando Dali Muntari Por cima do gol Poderia ter ido Para a Copa de 2010 Com muita facilidade O Adriano Estava em grande fase Mas Ficou de 2010 Porque o Domina Mortou muitos craques Realmente Ficou de fora Adriano Ronaldinho O Ganssen Poderia ir Marcelo O Neymar O Neymar Ele não levou Nenhum Não levou Levou o Michel Bastos Que jogava de meio campo Para a lateral esquerda Para a lateral esquerda E levou também O Josué Que contra o Felipe Melo Não Quando o Alain se machucou Ele botou o Daniel Alves de volante Não confiar no Josué E tem aquilo Se não confiar Para que levou A bola lançada ali na frente Para a equipe da Inter de Milão Balançou o Ibrahimovic Já tentou deixar ali Para trás O nosso querido Zambrota Nada feito É apenas Escanteio mais uma vez Para a equipe da Inter de Milão Jogar é de perigo Já são dois escanteios Para a Inter de Milão Como a gente falou No jogo anterior O Stan Kovic É aí que Tem um recorde Nenhum Tem um recorde Três seleções diferentes É, exatamente Jogou pelo Iugoslavio A Copa do Mundo Em 2002 Olha a bola chegando Na área Passa por todo mundo E ninguém Bota pra dentro Em 2006 Jogou a Copa do Mundo Pelo Sérgio Em Montenegro Em 2010 Pela Sérgio Realmente Jogou três Copas do Mundo Com três seleções diferentes Três Copas do Mundo Por três seleções diferentes O nosso querido Stan Kovic A bola aí Você pode ver A bola passando por todo mundo Pegando na cabeça Do Adriano E se perdendo Pela linha de fundo Apenas tiro de meta Para o Abiath Já lançado a bola Ali na frente A bola vai ficar com quem? Com a zaga Da Inter de Milão O Chivu já fez o passe Ali na frente Para o Adriano Adriano conecta O Ibrahimovic Ibrahimovic Para o Muntari Muntari Para o Cambiasso Trocando passes Ali no meio de campo Muntari mais uma vez Vai tentando entrar Ali a zaga Entrar dentro da zaga Da Inter de Milão E fez o corte ali O nosso querido Lateral do Milão Do Zambrota Aí você pode ver Um detalhe do Zambrota O técnico José Mourinho Seu tradicional chiclete É tradição no futebol O técnico Mascando chiclete Na mesa O goleiro Se bem que o goleiro É meio perigoso Porque ali você pode Ficar engasgado É confiável não É A bola agora ali com A equipe do Milão Ali na lateral esquerda Passe no meio Bola lançada ali Do outro lado Bola no Zambrota Ele domina com classe Fez o lançamento ali Para o Sidoff Tentou Tocar ali Para quem O Zambrota chegando Na corrida ali Para disputar E Quase consegue pegar Zambrota muito veloz Ali na Lateral direita Quase conseguiu Pegar A bola ali Que eu duvidava Que Que ele conseguiria Achei que teria Essa bola perdida Do Sidoff Mas o Sidoff Não dá bola perdida É realmente O nosso querido Como é que Se chama Quem nasce no Suriname Suriname Sei lá A bola batida Pelo Montari Para fora O Sidoff Que ele nasceu No Suriname E defende Defendia Nessa época A seleção holandesa A bola passando Aí com o perigo Do Montari O Ibrahimovic Dominando Dominando no peito Ajeitando Para o Zanetti Ali Mas A bola não foi Aproveitada O domínio do Ibrahimovic Bola lançada ali na frente Pelo Abiath Zanetti fica com ela O Juiz já marca Falta ali Falta para o Milan Falta perto do círculo central A bola ali com o Pirlo Já fez o passe ali No David Beckham Bola com o Ambrosini Ele está sendo bem acionado Ali na lateral direita Foi derrubado E o Juiz marcou a falta Mais uma falta Ele não é o Ambrosini É o Zambrota Estou me confundindo muito Com o nome desses dois Ambrosini É o nosso querido Camisa 23 O nosso volante A bola com O Sidoff agora Sidoff com ela Fez o passe ali Do outro lado Bola agora com Aqui A pesquisa aqui É É funda Quem nessa suriname É surinamez Surinamez Ou seja O nosso querido Sidoff Ele é surinamez A bola passando ali Por todo mundo O Júlio César pega Antes dela sair da área A bola fica Com a defesa Da Inter de Milão Que já vai sair Mais uma vez Para o ataque Júlio César que Que pegou A titularidade Do todo Um grande goleiro Italiano Grande ídolo Da Da Inter de Milão Olha o Adriano ali Na força física Vai tentando levar A bola vai saindo Pela linha de fundo Mas estava marcada A falta Do Adriano Em cima do Djankulovski Como é falta Para o Adriano Como é falta Numa ombrada Ele tirou Não era o Djankulovski Era o Kaladzi Mas você poderia Pesquisar De onde é o Djankulovski Porque dependendo De onde ele seja A prova De ser diferente Eu acho que ele é Polonês Polonês? Não Eu vou tentar aqui Aí o Abiat É a cobrança da falta Jogando a bola Mais uma vez Lá na frente A bola fica aproveitada Não chega o Chivu Mais uma vez E tira dali República Tcheca República Tcheca Agora que mudou o nome Agora é Tchèquia É República Tchèquia Não se recebe Agora é só Tchèquia Só Tchèquia Tchèquia Dependendo da Do local Do local De nascimento A pronúncia É diferente Nosso querido Djankulovski Bola jogada Ali do outro lado Quem vem com ela É o Santon Fez o passo no meio Bola com o Zanetti Zanetti virando O jogo lá Do outro lado A bola para o Adriano Ele domina Não é o Adriano É o Maicon Maicon vai levando A bola fica ali Bate no braço Do 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 Djankulovski O Juiz perde falta A bola chegando ali Na frente com o Milan Chega ali O Alexandre Pato Fica com ela Alexandre Pato Na entrada da área Balança a oportunidade De gol para a equipe do Milan Não chega ninguém Ele toca atrás É obrigado a recuar o jogo A bola chegando ali no Milan Tocando a bola No campo de ataque Falta Efetividade Para esse ataque do Milan O Pato estava sozinho Ali na frente E o Djankulovski Jogou no Banque Austrava No Napoli O Dinesi Milan E de novo No Banque Austrava O Banque Austrava Que é da Tcheca Da Tcheca Que se aposentou em 2012 Aposentou em 2012 Com quantos anos? Ele hoje em dia Tem 41 Menos 8 Minha 33 anos Ou seja Ele se aposentou Bastante novo Muito novo Minha Kulovski Mas a gente não conhece A história dele Não sabe se ele se aposentou Por lesão Ou se apenas Quis parar Ou se apenas Quis parar Naquela idade A bola agora Mais uma vez ali Com a equipe da Inter de Milão No ataque A bola cortada ali É apenas lateral Para a equipe do Milan Zambrota já chega Para a cobrança Zambrota com ela Fez o passe ali atrás A bola lançada ali na frente Mais uma vez para o Milan E Ronaldinho Gaúcho Tentou o passe ali Para o Pato A bola não aproveitada Chega por ali O Samuel E faz o corte Samuel com ela Mais uma vez Fez o passe ali No No Montari A bola mais uma vez Do Milan Tentou sair jogando ali O Zambrota não conseguiu A bola fica ali Tocando ali no Ali no meio Embraimovic Grande Passe para o Cambiaço Cambiaço com ela Do outro lado Para o Zanetti Olha a batida Perdeu 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 Zanetti Um gol claro Neto Que é isso Chegou na hora Acerta o zagueiro aí Volante do Seu e do Milan No caso foi o Ambrosini Que chegou na hora Para fazer o corte Ali Que é isso O Abiato Estava no chão Já batido E o passe O Abiato Estava batido No chão E O nosso querido Zanetti Não conseguiu Marcar Ela vê o escanteio É discussão Ali na entrada Da área O juiz paralisa Ali o O jogo A cobrança Do escanteio Só será autorizada Quando isso For resolvido Cambiaço Para a bola Nosso querido Cambiaço Mais uma vez Ali a confusão O juiz Paralisa Ali mais uma vez Reclama Ali com os jogadores Atirar As coisas No gramado Movimentação Dentro da área O juiz Vai autorizar A cobrança Do escanteio Cambiaço Bola na área Bola chegando Sobe Sobe ali Tira A zaga Do Milan Tentava mais uma vez Ali o Zanetti Mas a bola É apenas Lateral Para a equipe Do Milan Pedia Falta ali O cambiaço Mas Olha aí No lance A bola Bola aqui Bateu Bateu na mão Do Jan Kulovski Mas o juiz Não marcou O pênalti Lateral Para a equipe Da Inter de Milão Vai chegando No ataque Ibrahimovic Ibrahimovic Ali Tocando ali Atrás Bola mais uma vez Lançada ali Para o ataque Chega ali Para o corte Providencial Nosso querido Ambrosini Bola lançada Ali do outro lado Bola fica Com o Maicon Maicon tentou Ali não conseguiu A bola vai ficando Com a equipe do Milan Ronaldinho Gaúcho Tentou ali O domínio Mas foi Levou o tranco Por trás E a bola vai se perder Pela linha lateral Bola agora Com o Ambrosini Ambrosini Com o Ronaldinho Gaúcho Tentou o passe Para o Pato Olha a jogada Perigosa Pato triplou Júlio César Vai ficando E perdeu a bola Perdeu a bola Chegou na hora certa Ali o Samuel E fez o corte A bola saindo Mais uma vez Ali para o ataque Foi derrubada E o juiz Marcou a falta Derrubada ali O Santão O juiz marcou a falta A bola lançada Ali na frente E até agora O Milan A gente consegue ser Maior no jogo Apesar que o Milan Ter a maior chance Do jogo até agora Que o Ambrosini Salvou na hora certa Realmente O Milan chegando ali Com mais perigo Aliás Chegando mais vezes A gente eliminou Chegando com mais perigo Mas o Milan Por mais vezes A bola ali Com o nosso querido Sláton Ibrahimovic A gente não passa Lá do outro lado Maicon com ela Vai levando a bola Levando para o meio Fez o passe de novo No Ibrahimovic Entrou ali Olha o cambiaço Chegando O Pirlo faz o corte Providencial Ali no meio Só para lembrar Que já tem jogo Aí no canal Tem três jogos Olha quatro Esse é o nosso Quarto jogo Que está sendo gravado Temos três jogos A final E o Ronaldinho Gaúcho Deixou para trás O cambiaço A bola chegando O David Beckham Erra o cruzamento Não era o David Beckham Era o nosso querido O Ambrosini Bola com o Pirlo Na mesa 21 Fez o passe No Ronaldinho Gaúcho Milan no ataque Ronaldinho Gaúcho Olha o perigo Júlio César Estava lá Exatamente Lembrando que temos A final Da Copa do Mundo De 70 Brasil e Itália Já gravado no canal Temos também Barcelona e Real Madrid Da temporada 2005 2006 E Manchester United E Arsenal Da temporada 2007 2008 Três grandes jogos E vale muito a pena Você conferir aí No canal Pode ir aí Na nossa playlist De jogos Terá aí Além desses jogos Terá também O nosso querido Duelo Quinta Divisão E mais dois jogos reais Que eu gravei Para vocês Só para lembrar Que esses jogos Que tem aí Que a gente gravou Os 60 Só tem aqui Em português Nesse canal É Só tem em português Realmente Pode ser que tem Em outros lugares Também Mas a final Da Copa de 70 É garantida Você só vai encontrar Na quinta divisão Olha a bola Chegando mais uma vez Ronaldinho O gaúcho com ela Tentou o passe Ali no meio Não conseguiu A bola fica Com a zaga Da índia de Milão Ali O Milan Chegava mais uma vez Mais uma vez O Milan jogando Muito melhor Que ele de Milão E olha o drible Do Adriano Aí O nosso querido Imperador Fez o toque Ali no outro lado Mora com o Ibrahimovic Ele vai levando Para o ataque Ali escorregou O Ibrahimovic Tentou brigar Pela bola Mas o Pirlo Chega antes dele É arremesso Lateral Para a equipe Do Milão Meio Vai dar já Não é hora de jogo Não é Um quarto de jogo É Chegando quase na metade Do primeiro tempo Um quarto de jogo Aí A bola chegando ali O nosso querido Jankulovic Fez o passe No Ambrosini Ambrosini trocando Passes ali no meio A bola mais uma vez Dele Fez o passe ali No Tane Sidof Sidof no Jankulovic Tentou o toque De novo no Sidof Mas chegava ali O cambiaço Para fechar o passe Chegando a bola ali Com o Jankulovic Mais uma vez Bola tocada ali atrás Controlando o jogo ali Nosso querido Pirlo Pirlo fez o passe atrás Bola com Nosso querido Kaladzi Tentou o lançamento Ali na frente Mas já havia sido Marcada uma falta Do Adriano Em cima do Kaladzi Novamente Você pode ver aí Mais uma falta Do Adriano Em cima do Kaladzi Eles que já vinham Dizem o lance de contato Ali na frente Olha aí Quase que pega na bola O Pato Quase 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 Olha aí O Ronaldinho Deixando o cambiaço Para trás Joga muito o Ronaldinho Bola lançada Ali na frente E Quase O Pato aproveita Para abrir o placar Ali para o Milan Bola chegando Mais uma vez ali A bola fica com a equipe Da Inter de Milão Bola lançada lá Do outro lado Michael com ela Vai levando E lá Vem o Michael Ele e o Iankulovski Tentou partir para cima Iankulovski Fica com ela Tentou ali Cortar para frente Mas o Michael Tava ali E mantém a bola No campo de ataque Bola tocada ali Com o Ambrosini Bola mais uma vez Ali com o Iankulovski Tentou o lançamento ali A bola fica espirrada Bola mais uma vez Com a Inter de Milão Zanetti com ela Fez o passe no Chivu É o Chivu É o Samuel Samuel com Samuel com ela Fez o lançamento Ali na frente Mais uma vez E a equipe Do Milan Está absoluta Ali naquela defesa Não passa nada Ronaldinho Gaúcho Agora pela direita Ele vai levando para o meio Lá vem o Ronaldinho Gaúcho Tentou deixar para trás O juiz Mandou seguir Ronaldinho Gaúcho Sorria ali Porque disse Como é que não foi falta E não foi falta Já se não? Eu achei que não Eu achei que Seguiu a tarde Mas lá vem o Milan Lá vem o Milan Mais uma vez A bola ali Mais uma vez Posta dentro da grande área Mas chega de novo A equipe da Inter de Milão Com o Samuel E faz o corte A promessa E o Alexandre Pato Que não vingou Tentando assim É Ficou só na promessa Mesmo Nesse caso Promessa Não foi dívida E O Alexandre Pato Apenas Deu em nada Rodou 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 A bola mais uma vez No ataque ali Com a equipe do Milan Ronaldinho Gaúcho com ela Tira a bola dali A bola lançada mais uma vez E a bola repassando Sem perigo Para a meta do goleiro Júlio César Alexandre Pato Que depois do Milan Veio para o O Corinthians Depois foi emprestado Para o São Paulo Jogou pelo Vila Real e Chelsea Vila Real e Chelsea E o Chelsea ainda Ele fez Ele jogou um jogo Fez um gol Um gol de pênalti Um gol de pênalti E depois foi lá Para a China E voltou para o Brasil Depois voltou para o Brasil Mas ainda não Não deu muito certo Os dois únicos times Que ele deu certo De verdade Foi o Milan São Paulo Não sei nem o São Paulo São Paulo Eu acho que ele nunca Foi grande coisa Mas não Internacional Internacional também Eu vou muito Internacional No Milan Ele jogou Bem os primeiros anos Mas depois Começou a ser Não Não foi bem aproveitado E acabou tendo que voltar Para o Brasil Para a equipe do Corinthians Foi na época A contratação mais cara Da história Do futebol brasileiro O nosso querido Alexandre Pato Zamblota tentou O lançamento ali A bola fica mais uma vez Com a equipe do Inter de Milão Vai saindo para o ataque A Inter de Milão Não consegue chegar no gol O nosso querido Alexandre Pato Ele vai levando Tentou o lançamento ali A bola fica E os cambiaços Chegando Um corte providencial Viu com ela Olha o lançamento Tropeçou O Ronaldinho Tropeçou O Alexandre Pato E não conseguiu Chegar na bola Era uma grande chance E o Pato tropeça E não consegue Empurrar a bola Para as redes Bola com o Maldini Fez o lance ali Do outro lado Bola com o David Beck Saindo a equipe do Milão Para o ataque A bola agora com o Clarecido O Camisa 10 Ele saiu na temporada 2008 e 2009 Se não me engano Depois de ter sido bola de ouro Depois de ter sido bola de ouro Chegou no Real Madrid Como bola de ouro Junto com o nosso querido Cristiano Ronaldo No mesmo ano Não, não, não Eu acho que Quem chegou com a bola de ouro Foi o Cristiano Ronaldo Acho que o Kaká Foi na... E olha a bola chegando E o gol... E o gol... Da Inter Adriano A nota que é dele É do Imperador Abrindo o placar para a Inter O que é, Neto? Gol laço do Adriano Aí eu não vi direito não Porque eu estava aqui Pesquisando o negócio do Kaká Mas... Vamos ver aí, né? Um gol oportunista ali Do Adriano Veja ali no lançamento Do Michael Adriano de cabeça Meio que de ombro também Foi de mão Foi o... O Adriano Faz o gol de braço Mas o juiz valida E é 1x0 Para a Inter, Neto Um gol aí Meio malandro Da Adriano Mas... Entrou o juiz Deu ou o gol valeu? Valeu sim Valeu demais Se o juiz apitou É gol Um gol polêmico Mas... Realmente o juiz não está errado aí O Kaká foi correr Uma dica por 9x10 9x10 Então nessa época aí O Kaká Era jogador do Milan Ainda Deveria estar machucado Ou está? Ali nas tribunas Acompanhando o jogo Que é isso O Neto Mila Chegando mais vezes Mas a Inter de Milão Num gol de mão Abrindo o placar aqui hoje É aquele ditado Quem não faz Leva, né? Realmente Esse ditado não falha Aí... Tá aí a prova Adriano Imperador Abrindo o placar Para a equipe do... Da Inter de Milão Com a ajudinha De la mano de Dios Botando a bola Para dentro Desde Becker Lançamento ali na frente Tira ali a... A zaga da Inter de Milão Vai ficar com ela Mais uma vez ali A equipe do Milan Acaba botando para frente E o Maicon Ficando com ela Vai jogando a bola Lá na frente Mais uma vez Buscando o Adriano Imperador Não era o Adriano Era o... O Ibrahimovic Dois jogadores muito fortes A Inter de Milão Que tinha nessa época Aí na frente Realmente o Maicon Também jogando Muita bola nesse tempo É, você pode ver O lance do gol Adriano cabeceando A bola na sua mão No seu braço E ela entrando no gol Dá para perceber Que essa bola Pega no braço Dá bastante, né? Mas... A gente não sabe Se o juiz Estava com a visão prejudicada Mas eu acho Que o Bandeirinha ali Poderia ter dado Um auxílio ali Olha a bola chegando ali Com a equipe do Milão Sindolf Ele faz a proteção No corpo ali E leva Ronaldinho Gaúcho Grande passe Para o Ambrosini Fez o lançamento Ali do outro lado A bola ficando Mais uma vez Que a equipe do Milão Vai chegando Júlio César ali Para fazer a defesa Saiu e ficou com ela Uma jogada ali Do outro lado Para o Zanetti Zanetti saiu jogando Com o nosso querido Maicon Maicon com ela Fez o passe Mais uma vez No Zanetti Bola tocada lá Do outro lado Para o nosso querido Santon Santon deixa a bola No Adriano Adriano fez o passe Mais uma vez Ibrahimovic com ela Chega o Pirlo por baixo E faz o corte Esse time É o Inter de Milão Tem muitos argentinos No elenco Realmente É o Inter de Milão Que tem o histórico De contratar jogadores argentinos Tem aí o Samuel Em campo O Zanetti O Santon também Só argentinos Vários jogadores argentinos E o Mila com vários jogadores brasileiros Nesse tempo tem ainda já o Milito O Milito Não me recordo se já estava no elenco da equipe da Inter de Milão Mas eu acho que não Mas é o Maicon E lá vem o Maicon Maicon com ela Fez o passe ali A bola bate mais uma vez Na mão do ombro Do Janko Lovski O bandeira nada marca A bola saindo mais uma vez ali Para Para a equipe da Inter de Milão E Neto Que ironia do destino Daqui a pouco eu falo a ironia Mas Neto Que ironia do destino O toque de mão do Janko Lovski Não foi marcado no pênalti Mas o Milan Leva um gol de mão Pois é Logo em seguida Logo em seguida A bola ali com o Montari Já passadas meia hora de jogo Montari com ela Fez o passe ali do outro lado A bola fica ali Com a equipe da Inter de Milão Tocando bola no campo de defesa Está ganhando o jogo Bola com o cambiaço Tentou o lançamento ali na frente A bola fica com o Adriano Adriano com ela Tentou ali buscar o Ibrahimovic Escorou de cabeça Chega ali O Maldini Tira a bola E só para complementar aí O craque da Inter de Milão Em 2020 E também na Argentina É realmente O nosso Querido Lautaro Martínez Lautaro Martínez É a joia do Racing A joia do Racing Juntamente com O nosso querido Romero Lukaku É Vamos lá chegando ali Do outro lado A equipe do Milan Indo controlando o duelo Um duelo de Meio que um duelo De Brasil e Argentina Aqui hoje né Neto É realmente Muito prazer no meio Ronaldinho aí Ronaldinho Temos o K.H. também Está jogando mais É do Milan É do Milan Temos o Alexandre Pato Alexandre Pato É Temos bastantes brasileiros No Milan Na Inter de Milão Temos também o Michael Temos o Adriano O Júlio César Vários brasileiros E argentinos em campo E argentinos em campo Aqui hoje A bola agora com Ronaldinho Gaúcho Olha o passe que ele fez Para o Pato A bola batida A bola fica em cima Da zaga Olha mais uma vez Com o Ronaldinho Gaúcho Ele procura a opção do passe Balançou Fez um lançamento Lá do outro lado A bola vai ficar com o David Beckham Escorou de peito Para o Sido Limpou a batida Chega por baixo Ali o cambiaço Fazendo Fazendo Não foi o cambiaço Foi o nosso querido Chivu Chegando por baixo Ali Para evitar A batida Evitar que a batida Do nosso querido Cláudio Cicido Tivesse o rumo do gol É esse canteio Para a equipe do Milan Grande chance de empate David Beckham Para a cobrança Do escanteiro Lançado ali no meio Júlio César Sai e fica com ela Júlio César O melhor goleiro No mundo da época Nesse ano aí Campeão Foi a Inter de Milão Em segundo Ficou a Juvence Terceiro ficou o Milan E quarto Fiorentina Foram para a Champions League Ou seja O vencedor até aqui Inter de Milão Foi a A campeã da temporada Olha o tranco Por trás Que recebeu Júlio Hinovich E os regras foram Torino Regina E o Letty Lançada ali no meio Para a equipe do Milan Lançada pelo Sidor Chega por ali A zaga da Inter de Milão E tirando O corte O jogo que está muito defensivo O futebol italiano Tem muito disso Tem muito disso A bola chegando Com o Adriano Imperador Chegando por baixo Ali o Maldini Fazendo o corte Um grande zagueiro Nosso querido Paolo Maldini Olha aí O corte feito Pelo Maldini Na jogada do Adriano É lateral Para a equipe Da Inter de Milão Nosso querido José Mourinho Aí na beira do campo Está com o peito O Mourinho Nesse ano Nesse ano aí A equipe do G9 Ficou ali fora Da Chega por ali Com o caro número De vitórias Tinha dois a menos Caramba Provando que Não é só pontos E saldo de gols Que podem Decidir uma vaga Ou um título Pois é E o time do Regina Tem Olha a bola batida A bola passa Direita Do gol do Abiat E o time do Regina É um time tradicional Da Itália Hoje em dia Joga na Série C Joga na Série C Da Itália Da Itália A equipe do Regina Que foi dona De um dos uniformes Mais Feios da história Aquele meio que Que armadura De gladiador De gladiador Tentaram fazer Um uniforme Mais heróico E acabaram Passando vergonha Olha aí O nosso querido Júlio César Tentando a jogada Ali pra cima do pato A bola vai saindo Ali Na lateral O Júlio César Acabou ficando Sem opção E a bola É cedida Para a equipe do Milan Tem alguns times Nesse tempo O time Bom dia Hoje em dia Está no fundo do curso Também O nosso querido Catânia Hoje também Na Série C É realmente O Catânia Que Que até Receito né Eu acho que Em 2017 Ele ainda estava Na Série A Foi um baque Seguidamente né É Foi uma Uma queda grande Olha aí A equipe do Milan Mais uma vez Tentando sair Para o ataque Boa lançada Ali na frente A bola agora Com o Clarice Cidof Cidof fez o passo No Pirlo Olha o lançamento Do Pirlo Tentando buscar Ali o David Beckham Boa saiu O Beckham pula Não era o Beckham O Ambrosini O Ambrosini Ele deu um mergulho Olha o mergulho Do Ambrosini Veja no detalhe O mergulho Do Ambrosini Está numa piscina Xará Pulando A placa ali E você pode ver Mais uma vez No detalhe O gol de mão Do Adriano Jogando a bola Para as redes Com o braço Bola ali Com o Júlio César Jogando a bola Para a frente Adriano Fica com ela Fez o domínio Dessa vez No ombro Não no braço Chegou por baixo Ali o Ian Klowski E Fez o corte Fez a falta Agora devolvendo As duas soltas Sofridas É realmente Sofridas Por parte do Adriano Aí o nosso grandíssimo Carlos Antelotti Grande técnico Ganhou o Champions League Se não me engano Duas vezes Ele que era o comandante Do Milan Naquela virada Contra o Liverpool E ganhou pelo Real Madrid Foi em 2014 É realmente Não Em 2014 Era o Rafa Benítez O Rafa Benítez Mas ele saiu Se não me engano Deixa eu pesquisar aqui Eu acho que era o Rafa Benítez Lá vem o Milan chegando Mais uma vez Chega o Júlio César E faz o corte Eu acho que era o Rafa Benítez Vamos pesquisar aqui A bola agora Com o Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho com a bola no pé Fez um lançamento Ali do outro lado Com o Zambrota Ele domina no peito Zambrota Fez um passe ali Do outro lado Fez um passe ali No nosso querido Sidof Chega o Montari E faz o desarme Bola lançada ali na frente O bala fica ali Com o Abiat E já está jogando Mais uma vez Com o nosso querido Paulo Maldini E o passe no Kaladzi Vem jogando a equipe do Milan Vai saindo para o ataque Bola com o Iankulovski Ele vai levando Vem o Iankulovski com a bola Chegou por baixo ali E fez o corte ali A equipe da Inter de Milão Bola com o Stankovic Fez o passe Bola agora com Bola com o nosso querido Maicon Lateral da Copa de 2010 Vem com o Iankulovski com o Iankulovski e o Adriano Que está em todo canto do jogo Ele está no ataque Ele está no meio Ele está na defesa Adriano A batida Pega Seguramente Abiat Essa bola Que vem rasteira É venenosa Essa bola É sim Mas ficando Molhado Dificulta mesmo Dificulta bastante A chance de você Tomar o frango Nessa bola É muito grande A bola ali Como o nosso querido David Beckham Fez o chute ali Para trás Chegando Ali o Chivu Botando a bola Para A lateral O Chivu Que está jogando Muito hoje Jogou muita bola O Chivu Realmente O Chivu E o Samuel Tirando tudo Na zaga Da equipe Da Inter de Milão O Chivu Que depois sumiu Jogou na Inter de Milão E depois sumiu Agora com Ronaldinho Gaúcho Realmente Campeão Foi o Carlos Delosso Carlos Delosso 3x14 Campeão Da Champions League Com o Real Madrid Temporada 13x14 Carlos Antielotti Viu também Com o Milan Em 2007 E 2007 Não Viu com o Milan Em 2002 e 2003 E 2007 Viu também duas vezes Com o Milan O Carlos Delosso Que no Real Madrid Foi substituído Pelo Zinedine Zidane Foi No ano seguinte Substituído Pelo Zinedine Zidane Zinedine Zidane Que ganhou 3 Champions League Consecutivas Com o Real Madrid Fez história Zidane Olha a bola ali Chegando mais uma vez Ali O Pirro tentou Fazer a proteção A bola fica Com a equipe Do Inter de Milão Mas o Juiz Já marcava a falta Para a equipe Do Milan Perto do círculo central A bola tocada ali Do Ambrosini Ambrosini Para o Nosso querido Zidof Zidof fez o passe Ali do Iankulowski Iankulowski Tocando atrás Nosso querido Khaledzi Khaledzi fez o passe No Maldini Maldini No outro lado Para o Zambrota Zambrota fez o Tentou a tabela ali Com o Nosso querido David Beckham Não conseguiu A bola fica Com a equipe Do Inter de Milão Vem tentando sair Para o ataque O Juiz Já marca mais uma falta Jogo bem pegado Até aqui 42 minutos Passados Vamos chegando Ao final do primeiro tempo O Inter de Milão 1 Milão 0 Falta para o Inter de Milão Já vai ser jogado Ali no ataque Voltar por ali Deixa a bola Para ali Deixa a bola ali Nesse tempo Já tinha o Gattuso Eu acho que tinha Eu acho que tinha Eu acho que o Gattuso Ainda jogava no Milão Nessa época Olha a bola lançada ali Mais uma vez A bola chegando E o gol Da Inter É o cara Estankovic Camisa número 5 Inter de Milão 2 milan 0 Chegou lá Que golaço do Estankovic Pegando a bola de primeira De base pronto E guardando lá dentro 2 para o Milão Inter de Milão 0 para o Milão Exatamente Olha aí Chegando com tudo Para montar a bola Para as redes A bola sobrada Pela pelo Ibrahimovic Que chute Do Estankovic Sem chance Para o Abiato Que nada pode fazer Apenas ficou parado Olhando a bola entrar Veja que chute Do Estankovic Chegando de surpresa Sem chances Para o Abiato 2 a 0 Inter de Milão Com o nosso Giuseppe Meaza Sanciro A bola ali na frente Para o ataque Com o Milão E que jogão Que gol do Estankovic Que também tem Mais uma curiosidade Ele é meu atacante E usa a camisa 5 É realmente A bola chegando Mais uma vez Ali Zambrot Olha o lançamento Olha o tentativa Não entendi Se era um lançamento Ou se era um chute No gol Mas a bola foi no gol E o Júlio César Fica com ela Para vocês verem Como é o futebol O Milão ficou em cima O jogo Praticamente todo E levou dois gols Realmente Dois gols Em contra-ataques Ali da equipe Do Inter de Milão O Inter de Milão Que não chegou Tanto quanto o Milão Mas foi mais efetivo É aquilo que a gente Vive repetindo Jogo após jogo Jogo após jogo Aqui dentro Não é constância É efetividade Efetividade Realmente Um gol aí de mão Mas Entrou E deu Então valeu E Essa bomba do Estankovic Aí É 600 para o Abiato E lá vem mais uma vez O Inter de Milão Chega por ali O Caledes E tira a bola Mais uma vez A equipe do Milão Chegando para o ataque Tentando diminuir Bola com o Alexandre Pato Michael faz o corte Fica com ela Sai jogando Bola mais uma vez Ali com o Adriano Imperador Que está em todo canto Do jogo Em todo canto Isso é incrível Como é que ele Fica em todo jogo Corte por baixo Ali Sofreu a falta O Maicon Sofreu a falta Ficou sentindo E vai sair cartão Vai sair cartão Ali Do nosso querido Roberto Rossetti Para o Ambrosini Camisa 23 do Milan O juiz já aponta Mais um minuto de acréscimo Temos apenas um minuto de acréscimo Aqui no San Siro Olha aí Você pode ver na repetição Estantovic Putando a bola para dentro E o placarzinho Vai mostrar no nosso canal Como assim O tempo marcando aí É Eu realmente não sei Se vai dar para Para mostrar Porque daquele jogo Do Do Arsenal Do Arsenal Do Arsenal Ih olha a caneta Do Adriano ali Caneta do Adriano Em cima do Ambrosini Que ficou bravo E derrubou o Adriano No jogo do Arsenal Eu disse que Poderíamos Mostrar o placar Mas na verdade não Olha a bola lançada Ali na frente Porque o nosso placar Ele acaba sendo muito grande E acaba cobrindo Pode até aparecer Algum detalhezinho Do placar A nossa querida Sky Sports Que é quem está Disponibilizando o jogo No Youtube Mas É Não vai Acho que não Vai ser possível Mostrar o tempo O juiz Apita E passa a régua No primeiro tempo 2 a 0 Inter de Milão O Milan O Milan Atacou mais Mas o Inter de Milão Mas a Inter de Milão Foi mais efetiva No ataque Você pode ver aí Na repetição O gol O segundo gol O gol do Stankovic Batendo Ele sai batendo No peito Batendo no escudo Da Da Inter de Milão Do seu clube Stankovic 2 a 0 Para a Inter de Milão O Milan O Milan vai para o vestiário Perdendo o jogo E como vocês podem ver aí O time do Milan Foi o melhor em campo E tudo mais Sendo que o dia de Milão Foi mais eficiente Chegou poucas vezes E conseguiu Marcar dois gols É realmente Aí no lance O gol do Stankovic Que bomba Mais uma vez O gol do Stankovic O José Mourinho O Trento e Pequeno também Aí já é polêmica Aí já era polêmica O nosso querido Tottenham Que não é um time grande Teve uma participação Na final da Champions League Mas não tem grande O Monaco já foi O Monaco O Monaco já foi Sertor Malmo Malmo Norte Ganhou duas vezes Esteva Bucarest Esse é um time gigante É O Tottenham Aliás Esteva Bucarest Esteva Bucarest Já ganhou A UEFA Champions League Do Barcelona Na final Eu acho que o único time Que ganhou o Champions League O Stankovic O Stankovic Que ainda é um time grande Assim É o Raston Villa É realmente É considerado Se eu não me engano Ele é o Quase maior campeão inglês Eu não sei Se eu não me engano Ele ganhou nove vezes Nove vezes o Raston Villa Eu acho que sim Eu não sabia que o Aston Villa Era tão campeão Assim Eu também Estou falando aqui Eu acho que foi Eu não sei Mas eu lembro que o Aston Villa Era uma equipe Muito grande Do futebol inglês Realmente E Ganhou várias vezes Como é o caso do Newcastle Também Que está meio apagado Mas Eu acho que o maior time do mundo Que não ganhou o Champions League É o Arsenal O maior time do mundo Que nunca ganhou o Champions League É o Arsenal É O time que ganhou O dos Guns É realmente Fica entre Arsenal e aquele time da Espanha O Atlético de Madrid O Atlético de Madrid também Realmente Dois Maiores que o Arsenal Mais time Tem mais história Tem mais história O Atlético de Madrid tem mais conquistas internacionais Mas o Arsenal também Não fica atrás Tem ali a sua Recopa Tem vários títulos É o primeiro maior campeão da Inglaterra Ao tudo assim É Tem vários títulos nacionais também E muita tradição Aí o Juiz já preparado Para dar início ao segundo tempo Vai autorizar ali O início do segundo tempo E está valendo Autoriza Roberto Rosetti Está valendo o segundo tempo aqui O San Siro O Milan agora do lado esquerdo do seu vídeo O Inter de Milão no lado direito A bola chegando mais uma vez ali E aqui A bola fica mais uma vez É falta em cima do seu jogo Quem tem nove títulos é o Everton O Everton O Juiz tem sete Sete títulos E é o quarto maior campeão inglês Quatro não, quinto Quinto maior O Everton Está à frente do Arsenal Villa Está com nove títulos Mas essa daí realmente me pegou em surpresa Eu não sabia que o Everton Era uma equipe tão grande E o maior que tem é o Monster Night Com vinte títulos e dezenove vices Vinte títulos e dezenove vices campeonatos O... acho que a... o Liverpool vem... Com dezoito vices e catorze vices Catorze vices Dezoito não, dezenove É que esse ano Se não cancelar é campeão É, realmente Porque a... o Liverpool já está, bem dizer, com a mão na taça Se não cancelarem, né? É... ganhou esse... Esse título esse ano com a mão nas costas O jogo Como vocês sabem, a gente está fazendo uma pandemia aqui Mundial, lógico, né? Pandemia mundial É... Sem campeão e nem rebaixamento Também hoje foi... o argentino também cancelado O argentino e... Muitos outros aí podem também ser cancelados, né? Tem vários aí Foi também o Belga E lá vem mais uma vez a ideia de Milão Para o ataque A batida A defesaça do Abiati Que defesa fez agora o Abiati Não foi... não foi uma defesa A bola foi batida para fora pelo Adriano Um gol perdido Eu achei que o Abiati tivesse tocado na bola Só para ressaltar aqui Para vocês pensam que os Chelsea e o City são times gigantes Na frente deles tem... lá vem o Milan Lá vem o Milan para o ataque A bola chegando mais uma vez ali Lá vem o... o Milan mais uma vez com o Sindolf Chega por ali por baixo E Samuel e faz o cobre Na frente tem ainda o... Monster United Liverpool Arsenal Edwin Lançamento Chegando por ali A bola fica ali perdida Bola com o David Beck Que o juiz já marcava a falta de ataque Como eu falei Tem o Everson Depois tem o Aston Villa Ainda vem o Sunderland E depois que tem o Monster City O Chelsea com seis Realmente o Sunderland tem quantos? Seis Também Seis também, né? Tem seis Sunderland e Chelsea com a InterCity É, para você ver aí, né? É esse que eu não sei Chefe de... Chefe do West End? West End, tem quatro títulos Quatro títulos É... esse time aí, se eu não me engano Ele já está na quarta... Terceira ou quarta divisão da... Da... Do campeonato inglês? Antigamente ele... Ele era... Acho que foi antigamente, né? É, deve ter sido bem antigamente Começo do futebol aí anos... Anos não, né? É... O século XIX aí... É... E oitocentos e pouco A bola chegando mais uma vez no ataque E fala em século XIX Tem uma série muito boa aí que eu... Que eu recomendo que vocês assistam The English Game Já assistiu, Nuck? Ainda não, viu? Não terminei nenhuma outra, hein? Uma série muito boa Ah... Está na Netflix aí, ó Está na Netflix The English Game Para você que gosta do... De futebol A bola chegando mais uma vez aqui A equipe do Milão no ataque Tentou ali o pato Tentou buscar Ali uma jogada Fez a... Fez a jogada ali Tentou Um passe ali no meio Para o TV de Beckham E não conseguiu Chegando agora a equipe do... Daí tem de Milão para o ataque Com o Ibrahimovic Ele vai levando Tentou o passe no meio Ela passa ali pelo Adriano E vai se perdendo pela linha de fundo Eu acho que aí Dá para o Adriano dar um... Nas costadazinhas Um carrinho, sei lá É, dá para ele ter dado Uma racinha a mais Dá para ele ter chegado aí Essa bola Aí o nosso querido Ibrahimovic Aí dá para ter se jogado na bola Ou alguma coisa assim Eu acho que ele estava meio longe Vamos ver não A repetição Aí É, estava longe Eu acho que ela estava longe Não dava E Islatan Muitos falam aí Que é o jogador mais picoqueiro Da história do futebol É, realmente tem isso Tem gente que fala Que ele não era nada demais É, jogando Que ele era um bom jogador Já veio Milão para o ataque A bola chegando ali Tira mais uma vez A zaga da equipe Para vocês terem uma noçãozinha aí A Suécia Foi para o Copacola do Mundo em 2006 Quando ele ainda era jovem Ele jogou Depois de sair Não foi para mais nenhuma E ele também Com ele Por isso que ele saiu Foi logo para o Copacola do Mundo em 2018 É, realmente E todos os times que ele já Vem um Milão aí A bola fica mais uma vez Como o nosso querido Júlio César E os clubes que ele jogou Nunca dão a Champions League E quando chegava perto O time nunca Dava certo também E ele não resolvia nada Resolveu uma vez Pelo PSG Acho que foi contra o Chelsea Ele jogou muito No 2012 Realmente o nosso querido Ibrahimovic Muitos dizem que ele era Um bom jogador Não era nada de imagem Era tipo bola de ouro Essas coisas Mas que vira e mexe Ele fazia um golaço E isso segurava ele na mídia Como um grande craque Eu já discordo Eu acho que o Ibrahimovic Era um grande jogador Que jogou muito Era um jogador excepcional É um dos meus centravantes favoritos Já que você falou do ouro aí Para mim A premiação mais injusta Foi em 2013 2013? E Berreira para ter ganho É, eu acho que em 2013 E também teve agora pouco E o Mourinho vai pagar Para o Cristiano Ronaldo É, realmente Das que eu vi Eu boto três Aí em 2010 Era para sair o Iniesta Do Messi eu acho que nem tanto Eu acho que deveria ter sido o O Schneider Qual? Em 2010? Em 2010 Porque o Schneider Ele venceu a Realmente A Liga dos Campeões Com a Inter de Milão Foi vice, né? Foi vice da Copa do Mundo Jogando muita bola Jogando Acho que ele foi o melhor jogador Holandês da Copa Levando a A Holanda A final Fazendo gols decisivos Jogando muito Na Champions League Ele foi campeão Italiano também Eu acho que merecia muito A bola de ouro Nosso querido Wesley Schneider Mas também não foi Não ficou em mãos Erradas Porque A bola de ouro foi o Messi, né? É Aí o nosso querido Zamblota com ela Para você Quem foi o melhor Chave ou Iniesta? Rapaz Essa daí é meu Eu ainda vou de Chave Eu acho que foi o Iniesta Um pouco Em mínimo Acho que ainda vou de Chave A bola chegando com o Milan Por cima Ali o Seedolf Bola muito alta A bola não sai Mas vai se perder Ali do outro lado Com o arremesso lateral E a bola não saiu A equipe do Milan Fica a bola ali Como o nosso Deixe tempo Já tem o Iniesta No eliminou? Não O Iniesta ainda não tinha chegado Na Inter de Milan Nesse tempo Jogava no Real Madrid Se não me engano Se não me engano sim Olha a bola chegando Saiu mais uma vez O Júlio César A bola vai ficar ali Com o Seedolf no ataque Seedolf com ela Esse o passe lá Do outro lado A bola agora com O nosso querido Zamblota Zamblota bota a bola na área Tira mais uma vez Ali a zaga da Inter de Milão Seedolf jogou pelo Botafogo Jogou muita bola ainda Jogou muito pelo Botafogo ainda Botafogo que está atrás Tem muitos jogadores Mas não A gente gosta Do nada ele surge Nas nossas transmissões Ronaldinho Gaúcho Tentou o lançamento ali E não conseguiu E até agora Aqui o time do Milan Mais uma vez melhor Mais uma vez O Milan buscando ali O empate A bola chegando ali No meio Pegou por baixo Ele pegou Ali o nosso querido Ambrosini Será que é aquele velho ditado? Há uma mole peradura? Então tu bate até que for Eu não sei né Porque tem aquele ditado Que quem não faz Leva Que foi o que aconteceu No primeiro tempo Mas tem o ditado Água mole e pedra dura Tá tomado até que fura Quem sabe o Milan Não ache uma maneira De furar a defesa Do Do Nosso querido Nossa querida Inter de Milão E agora É uma grande oportunidade E quem vai para a bola É somente Pirlo e Beckham Pirlo e Beckham Também teria o Ronaldinho Gaúcho Para entrar nessa cobrança aí Tem poucos recursos Que do time do Milan Preferia quem né Nessa distância? O Pirlo Essa distância eu acho Que é mais distante Eu acho que eu preferi o Beckham Lavar o Pirlo E lá vai o Pirlo A bola bate na barreira E vai se perder Ao lado Esquerdo Da meta do gole do Júlio César Acho que nessa distância Eu acho que o Beckham era melhor Mais longe né É Uma cobrança mais distante É porque está muito na média ali Entre longe e perto A impressão Mila Mila A impressão minha O Sanciro mudou muito Bastante O Sanciro Como era antigamente Acho que era aberto né É o Sanciro Acho que até hoje ele é aberto né A bola chegando mais uma vez Com a Inter de Milão Fica a bola ali Com o nosso querido Diankulowski Não era o Diankulowski Diankulowski é o esquerdo A bola chegando mais uma vez ali Com a equipe do Mila No ataque A bola fica com o nosso querido André Apirlo André Apirlo Fez o passe ali Mais uma vez A bola chegando com a equipe do Mila Ali na esquerda Bola virada Ambrosini com ela Vai tentando partir pra cima Pegando o Ambrosini Caiu E pediu a falta O juiz mandou seguir Que é isso O Ambrosini caiu E ficou pedindo a falta Foi falta Ah Será que houve um tranco ali por trás Pode que sim Não, não Foi Não sei É realmente É bem interpretativo esse lance Não, acho que não Acho que ele Recebeu que estava sendo Um brasileiro Que italiano Acho que sim Pelo nome Eu acho que Deveria ser Italiano Vou avançar ali mais uma vez Ela fica ali Nossa que lhe é Adriano Imperador É muito forte fisicamente Muntari Fez um passo ali atrás Mas chegando mais uma vez ali A equipe da Íntia de Milão Bola mais uma vez com o Muntari Muntari vai levando para o meio Foi derrubado E o juiz marcou a falta Não era o Muntari no Michael que partia ali para o meio No Havaí né Caiu bastante Acho que dava para jogar o time maiorzinho do Brasil Ele estava ali no Havaí Só que A gente não sabe mais agora Ele não sabe se ele continua lá Se ele já parou ou não né É Bola parada Adriano e Ibrahimovic para a bola Adriano na perna esquerda Ibrahimovic na perna direita Acho que nessa distância Acho que a bomba de canhota do Adriano Seria o ideal Mas é o Ibrahimovic que vai para a bola A bola fica na barreira A bola batida por cima do gol Mas que se aposentou Ano passado Está jogando pelo Criciúma Criciúma Até que é uma equipe grande do Santa Catarina É O nosso querido Criciúma e vai saindo Jogou ele por ver o Múnaco Edmilão, Manchester City, Roma, Havaí Vai saindo aí o David Beckham Acho que sentiu Acho que o Beckham sentiu alguma coisa ali Vai saindo mancando Para a entrada do Felipe Zag Camisa número 9 Bola lançada lá na frente Para a equipe do Milan Olha o Beckham aí Ele está sentindo bastante posterior ali Pode ser Pode ter sido um problema aí Para a equipe do Milan Para os jogos posteriores Olha aí o Pirlo Já deixou ali o nosso querido Estankovic no chão Pirlo mais uma vez com ela Colocada a bola lá do outro lado O Zag A bola chegando O Milan botando Mais um atacante no jogo Mais um atacante no jogo Assim para cima Dos caras restados Que até agora Não saiu Realmente O Zag Que Foi um do É A galera disse que foi o único O último camisa 9 Que prestou do Milan Realmente Depois disso tem a maldição É O Pato O Pato Usou a camisa 9 Um tempo Olha a bola lançada ali na área Higuaín Higuaín Aquele bicho também Pia Tech O Terra está bem Pegou a 9 Realmente Fernando Torres Fernando Torres Luiz Adriano Luiz Adriano Ninguém deu certo É realmente Mas também Podem ver os nomes Olha o Ekremovic aí Tentando Mais uma vez O Messi aí Com a 9 E o Ronaldo Vê se dava errado Porque o Messi Eu acho meio difícil Ele sair do Barça O Cristiano Ronaldo Acho que ele não trocaria Juventus pelo Pelo Milan Mas eu acho que O Haaland O Haaland Se tiver jogador Bola para ele Porque ele não sabe Se virar só É Ele é matador Tem essa polêmica Se tiver jogador Para botar a bola para ele E quem poderia ser Esse cara no 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 Na equipe do Milan O que você acha? O meu campo bom Sim De bola aí Rapaz no momento Não vai jeito nenhum De Bruyne aí Sabia bem É mas eu acho que Ele não vai De jeito de forma algum É mas pode ter Pode ter aquela Aquela punição Para o Manchester City Mas também o Milan Também não vai para a Champions Então Fica muito bem Abre o Adriano Adriano mais uma vez A bomba de canhota Abre o Adriano Ele prepara A batida Na barreira Foi imensa a bola E o Adriano Mais um Drill A batida A bola vai se perder Pela linha de fundo Ele agora De Bruyne Dois jogadores O juiz Realmente A bola Ficando ali Olha a bomba Do Adriano Do Adriano Saindo A esquerda Do gol E olha o passo Do Ibrahimovic De calcanhar Uma classe Muito grande Do nosso querido Sueco Eu soube que o Ibrahimovic Não foi Essas coisas todas Mas eu acredito Que ele foi Um Eu gostava bastante Do Ibrahimovic Tirou muita bola No monstro No PSG No Ajax No monstro Que ele já estava Meio que apagando Olha chegando Mais uma vez E a bola vai por cima Do gol Na verdade Uma defesa Do Abiati Uma defesa De puro reflexo Do goleiro Abiati Olha aí Que defesa Do Abiati Já está meio velho Já Ibrahimovic 9 anos Está para ir para o Brasil Está para ir para o Brasil Inclusive está jogando No Milan Que falou que ele ia renovar Vai estar livre No mercado Inclusive o Ibrahimovic Poderia ter pegado A camisa nova Poderia ter pegado A camisa nova O Ibrahimovic Ele que jogava Na Inter de Milão E hoje está jogando No Milan O seu aniversário Daí É a bola Tentada ali No voleio Do Adriano E jogou pela Juventus Pelo Milan E fez de Milão Ibrahimovic Ele jogou Pelos três Grandes times Da Itália Jogou também Pelo Munches Na Inglaterra Barcelona E só do Ibrahimovic Só do Ibrahimovic Mas ele não conseguiu Tanto né Mas era rico Mas era rico Conseguiu Trazer o passo Conseguiu pagar o passo Da Ibrahimovic A bola Chegando ali Mais uma vez A bola ali No ataque Tentou Quando é que está ali O Ronaldinho Gaúcho Não conseguiu O Milan Tentando ali É Chegar com perigo A bola agora Com o Zanetti A bola saindo Pela lateral 15 minutos passados Já pode ver aí No aquecimento Da Ibrahimovic O Sendeiros A bola ali com A falta de ataque Cometido ali Pelo Adriano A bola com Ibrahimovic Ibrahimovic com a bola Fez o passe No meio A bola com André Apirlo André Apirlo Tentou balançar Tentou procurar uma opção Não conseguiu A bola fica com o Ambrosini Ambrosini Tocando no meio Para o nosso querido É Sidof Sidof tocando atrás Para o capitão Maldini Bola tocada lá Do outro lado Calados com ela Procura uma opção A equipe da Inter de Milão Bem fechada ali Tentando manter a bola No campo de ataque A bola com Ibrahimovic Ibrahimovic vai levando Vai levando a Inter de Milão Para o contra-ataque Olha a chance Do terceiro gol A bola na área Chega por baixo Calados e tira Travando ali O chute do Muntari E um lugar importante O jogo que a gente Na rua até agora Não teve nem a bola Atrás mesmo Eu acho É eu acho que não Ainda bem Teve muito gol Teve bastante gol Teve Os cinco Do nosso primeiro jogo Os três no segundo Três no segundo E quatro No terceiro Até agora Saíram apenas dois Doze gols Com dois Quatorze gols Até agora É realmente Agora Chegando aí Com a equipe do Milão No ataque Chegou por baixo Ali o Chivui Fez o corte A bola fica ali Com o nosso querido Sidor Para a cobrança Do lateral Já cobrado Balança ali Na frente do Muntari A bola chegando ali Com o Alexandre Pato Alexandre Pato com ela Fez o lançamento ali A bola chegando Com a equipe do Milan Não consegue aproveitar O Ronaldinho Gaúcho Ele pede o escanteio E o juiz marca Pois foi o Maicon Quem tirou a bola Olha aí A cabeçada do Maicon A bola chegava ali Para o Ronaldinho Gaúcho Que eu acho Que ele não chegava Com o jeito Para mandar para dentro Mas Realmente Chegou ali o Maicon Porque com o Bruxo Não se pode brincar Olha aí Chegando a bola Mais uma vez ali A equipe do Milan Desde o Bertham Devolve ali Do outro lado E o Bandeira Já marca o impedimento De perda Mais uma informação aí Você sabia que o estado Do Amigão Na Paraíba E do Almeida São iguais? É Tem que ter sempre Aquela informação aleatória Da nossa São iguais Foram feitos Simplesmente E do mesmo modelo São iguais 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 Caramba né Então O estádio do nosso Do nosso querido Botafogo Da Paraíba E o do Campinense São exatamente iguais Iguais A informação Para você É a nossa querida Informação aleatória De todo jogo Chegando mais uma vez ali O equipe da gente de Milão Ele balança para um lado Fez o lançamento ali Para o Adriano Do outro lado De cabeça Não consegue Pegar direito E a bola Fica ali Para a equipe Do Milão A bola fica Nas mãos Do goleiro Abbiate Fez o lançamento Lá do outro lado A bola com o Ambrosini Domina e faz o passe Mas saindo Com a equipe Do Milão Procura um Um jeito de entrar Na defesa Da Inter de Milão E por enquanto Tá bom Que Temos ainda aqui Informações Mas vai se remostrar Lá O avanço de cicla Zerado Realmente Esse iPhone Me deu Nem o limão Tô brincando Se quiser Manda pra nós A gente aceita É realmente Aí chegando Com a bola A equipe da Inter de Milão Ibrahimovic com ela Fez o lançamento Ali no outro lado Para o Adriano Que domínio do Adriano Ele procura a opção Procura a opção No ataque Chegou por baixo Ali E fez o corte E até agora O jogo Tá muito corrido Né Junior É bem corrido O jogo E A Inter de Milão A Inter de Milão Mais perto do terceiro gol Do que o Milão do primeiro Né Neto É realmente Não é o retrato Do Do primeiro tempo Que o Milão Foi muito mais dominante O jogo Tá mais laica Mais pegado Né Realmente Apesar de ter levado Dois gols O Inter de Milão Que chegaram Do Sei quem Zambrota Zambrota Chegando ali Foi um pé No rosto do Adriano E precisa ser corajoso Pra fazer isso Porque olha o tamanho Da criança Agora aí Com o nosso quilo Cambiasque Também Um jogador Excepcional Dessa época Cambiasque era Com a minha 10 Era não 19 Eu nem lembro Quem era o camisa 10 Da Inter de Milão Nessa época A bola saiu Do Adriano Olha aí Adriano No camisa 10 Ó Todo gol de braço A bola chegando Mais uma vez Com a equipe Do Inter de Milão Bola mais uma vez Montar com ela Fez o passe Ali na frente O Adriano Vai tentando Levar no corpo É Ele cai Mas o jogo Tá valendo Chega ali Vianclowski Bota a bola Pela linha lateral O Adriano Deu o passe Para ele mesmo Pra fazer o gol É De cabeça O jogo com o braço Realmente Assistência de Adriano Gol de Adriano É arremesso lateral Para a equipe da Inter de Milão Ela chegando ali Com o Ibrahimovic Fez o passe ali Do outro lado A Inter de Milão Cortando para o meio É o Maicon A batida Para fora A bola passa Com o perigo Mas vai para fora Como era bem O Maicon Jogava muito De Dunga Em 2010 Foi uma decisão Acertada Do Dunga Realmente Eu gosto do detalhe Porque Já teria direito Do que jogava Pela Europa Brasileiro Já teria em 2013 Rafinha era 13 Maicon usava 13 É Uma boa pergunta Daniel Daniel não usou a 13 não Mas Daniel já usou tanta camisa Que eu não duvido Que ele tenha usado a 13 também Com a 2 Com a 6 A 22 22 23 32 32 Hoje é a 10 Hoje ele é a 10 no São Paulo Daniel Alves já usou Várias e várias camisas Ao longo da sua carreira Números de camisa Pela primeira vez Eu vi o lateral direito Números de camisa Seis Realmente Usou pelo Barça Lá vem mais uma vez O Pato tentou o corte Ali o Montari Fez o corte É apenas Arremesso lateral Para a equipe Do Milan Milan ou da Inter de Milão Era do Milan Do Milan Se o Juiz O Bandeira acertou Não Era da Inter de Milão A bola chegando ali Com a equipe do Do Milan Bola lá do outro lado Nosso querido Maldini Tentou o lançamento Ali na área Não conseguiu Tá vendo Levando a bola Para o ataque Bola chegando ali Mais uma vez A bola vai se perdendo Pela Pela linha lateral Mais uma vez O Milan não consegue Entrar na zaga Do Da equipe da Inter de Milão A bola chegando Mais uma vez Ali com o Pirlo Tentou balançar ali Deitou O Montari Chegou de novo Tá o monstro Montari Aí protegendo ali Procurando a opção Aí vem o O Montari ali Protegendo a bola Do Pirlo E lançando a bola Lá na frente Que domínio do Sidor Ele procurou a opção A bola mais uma vez Ali Sidor com ela Chegando Chegou Mais uma vez Na hora certa Mais uma vez Na hora certa Ali o Shivu Um monstro Na zaga Que hoje Veja ali O corte do Shivu Mais uma vez A bola lançada na área A bola para o Milan Chegando ali Chegou 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 E chegou Mais forte Ali o Ibrahimovic Fez o corte A bola lançada ali na frente Chegando E tira Dali o Abiati Não tava legal Tava legal Tava legal Ali o Vai ganhar um cartãozinho A posição legal A posição era legal Ali do nosso querido Adriano Imperador E vai levar um cartãozinho Pra casa Nosso querido Cambiaço Era um excelente jogador Cambiaço Mas batia bastante Nosso querido Argentino Cambiaço Cartão amarelo Esse é o melhor É que ano Sai Esse ano É a temporada 2008-2009 Falta para o Milan No ataque E ele já sai jogando Ali curtinho Com o nosso querido Ambrosini Zambrota Na verdade A bola chegando Ali com o Sidor Sidor fez o passe No meio A bola chegando Com o Milan Mais uma vez Ali Agora sim O Ambrosini Sidor de novo Sidor está em todo Canto do jogo Sidor a batida A bola fica No Stankovic A bola chegando ali Inzag com ela Era o Inzag não É o Ronaldinho Gaúcho Fez o passe ali na frente Lá vem o Milan chegando A batida E o gol O do Milan A nota que é dele Alexandre Pato Para diminuir Aos 25 minutos de jogo Neto Um gol aí que o Milan já merecia Há muito tempo aí Um gol láço do Milan Merecido Um gol Agora o jogo vai ganhar muita emoção Realmente agora As chances de empate São reais Da equipe do Milan Saiu o Júnior Público do jogo Público do jogo Podem falar aí São mais de 76 mil Pagantes E lá vem o Milan Mais uma vez Parou o ataque Com o Ronaldinho Gaúcho Saiu bem o Júnior César E fechou a passagem Não era o Ronaldinho Era o Inzag Chegando pela primeira vez Desde que entrou A bola lançada ali na frente Era para o Ibrahimovic Chegou Providencial ali O Kaledzi E Kaledzi E fez o O corte Bola com Nosso querido André Apirno Saindo a bola ali Com o Milan Para o campo de ataque E o Kulovic com ela Fez o passe No Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Fez o passe lá do outro lado Que lindo o lance Do Alexandre Pato Tentou mais uma vez E não conseguiu Lindo o lance Do Pato Neto Dando um chapéu ali Muito Roleu muita bola o Pato Realmente O Pato até Até aqui Jogando muita bola A bola tentada Ali para o Adriano A bola Era perigosa Chegou antes dele O Sidof E faz o corte A bola chegando ali Com o Paolo Maldini Tentou o lançamento Bloqueia ali O cambiaço A bola agora ali O equipe da gente Edmilou A batida Para fora Mais uma bola Do Stankovic Dessa vez Sem direção A bola batida Para longe Pelo Stankovic Aí você pode ver Na repetição O gol do Milan Gol de Alexandre Pato Mereci já esse gol Realmente Gol de centroavante Bem posicionado ali O Alexandre Pato Só estourando A bola para as redes E já foi buscar a bola Porque o Milan Quer jogo Eles querem um empate Clássico é mesmo Que final Ainda mais um clássico Centenário E Derby também Derby Lógico Derby A bola chegando aí Com o Ronaldinho Gaúcho Esse o passo ali atrás Bola com o Ambrosini Ambrosini buscando ali Mais uma vez O Izague Izague com ela Ela tentou ali Não tinha ninguém Para receber nessa bola Uma pergunta aí Quem faz o Derby com o Derby Quem faz o Derby com o Derby Com o Derby Caos Eu realmente não sei Essa daí Eu vou ficar devendo Lá vem o Adriano Mais uma vez A chance de gol Matida Defendeu O Abiati Ele foi O Adriano fica ali Pedindo o pênalti Não foi nada Eu acho que não foi nada Porque chegava por trás dele Ali o Maldini Olha ali Não foi nada Não foi nada Ele chutou já Já tinha chutado ali O Adriano Uma grande defesa Do Abiati E lá vem mais uma vez Ali a equipe da Da Inter de Milão Com a bola Maicon com ela Fez o passe Chegando ali Para o ataque A bola com o Zanetti Zanetti com ela Ameaçou a batida Não foi A bola chegando Mais uma vez Sai o Abiati de novo A bola fica mais uma vez Com o Maicon Maicon com ela Aí no canto da Olha a bola chegando O Adriano Por cima do gol A bola passa Sem perigo Para a meta do goleiro Abiati Mas o A Inter de Milão Chegando de novo Aí você pode ver o Abiati Saindo Na dividida Com o Ibrahimovic No chute do Adriano Vai ser uma grande defesa Uma grande defesa Do Abiati Tá Acho que sendo O maior destaque Do Milan Até aqui Até aqui é O Abiati Tanto o Abiati E o Acho que o Adriano Chegando ali Mais uma vez Da equipe do Milan A bola com o Ronaldinho Gaúcho Tem um Izagi na área Ronaldinho Que drible Fez um passe no meio Chega ali Mais uma vez O Chivu e tira Tá um monstro O Chivu Aqui hoje Na zaga Um dos destaques Do jogo Também Olha aí O drink do Ronaldinho Para cima do Samuel E o Chivu Mais uma vez Chegando E cortando Neto Seu celular ainda tem bateria Tem 2% Tem como você Chegando mais uma vez Ali o Júlio César E fica com ela Tem como você Pesquisar aí A carreira do Chivu Que agora eu fiquei Curioso Eu não conhecia ele Aí você pode ver O Tari Camisa número 20 Já passados Mais de meia Hora de segundo tempo Dois para a Inter de Milão Um para o Milan O Milan Para o ataque Querendo o empate Chegando o Sidoff Um dos destaques Do jogo O Sidoff Ele balança para um lado Procura uma opção Fez o passe atrás Para o nosso querido Zambrota Zambrota com ela Fez o passe Ali no Ambrosini Ambrosini no Pirlo Pirlo aí Desceu em Recita Na Romênia Que susto Eu pensei que fosse Recife Recita na Romênia Jogou pelo Recita Universiteta Craiova Ajax Roma Em Milão Ele parou na Inter de Milão? Foi em 2014 Jogou de 7 a 14 7 anos 7 anos no Inter de Milão Ou seja Eu acho que o Chivu Deve ser Bem idolatrado Lá pela torcida Foi e jogou bastante Jogou muita bola Na Inter de Milão Pelo que eu estou vendo Aqui agora E vem saindo aí O nosso querido Kaladzi Para a entrada Dos Sendeiros Sendeiros Camisa número 24 Entrando aí No lugar do Nosso querido Esse aí é Irmão da Biata Temos vários irmãos Aí hoje No caso Temos o Cambiasso O Abiat E o Sendeiros Sendeiros A bola lançando Lá na frente Chegando ali Adriano ganha de cabeça A bola fica ali Com o Ibrahimovic Tentou tabela ali Com o Adriano Conseguiu A bola ali Com o Adriano Fica com ela Tentou partir para cima O Pirlo fica com ela ali É o maestro Pirlo Tentou passar ali O Pirlo faz mais uma interceptação Vem o Milan Tentando sair ali Do campo de defesa A bola tocada ali Na frente A bola agora Com o nosso querido Alexandre Pato Olha o lançamento Do Pato Vai saindo ali Do outro lado Para o Izaga Batida E o gol Não está valendo Mais nada Não está valendo Está impedido Neto Gol Não sei Não pretensão não Vamos ver Para o replay Se estava ou não Fica muito bravo Ali no Izaga Não teve replay Não teve replay Até aqui O Zanetti Vem partindo Para o ataque Fez o passe no Adriano Olha o lançamento Ali E o Gattuso Aí que ele estava jogando Porque eu acho que Estava machucado Estava machucado O Gattuso Ele jogou Do milho de 99 Até 2012 Aí o replay Estava realmente Impedido Estava impedido Eu cheguei a me emocionar Aqui Achando que o Milan Pudesse ter sido Feito o gol de empate No É Lutando até o fim Né Mas Não foi o que aconteceu Não Seria uma linda história Né 2x0 O empate Mas tem muito jogo ainda Faltam um pouco Mais de 10 minutos Aí É Faltam um pouco Mais de 10 minutos Temos Mais 12 minutos Foram os acréscimos Vai ver o Milan Vai ver o Milan Mais uma vez A bola ali com o Izague Fez o passe ali Com o Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Tentou o passe No meio A bola fica com o Lechão De pata Batinha Defendeu o Julio Cesar A bola tocando ali Do outro lado Com o Mutari Chegando Que drible do Mutari Passou lotado ali O Pirlo A bola lançada ali Do outro lado Chegando ali Para o Ibrahimovic A bola passa por ele E vai se perdendo Em arremesso lateral Faz uma vez a bola Não Não Essa daí é o Lança da defesa Do Julio Cesar De que defesa Olha o Pato Não Não acho que não foi A defesa do Julio Cesar Porque o Pato Foi quem fez o lançamento E vai sair O Adriano Vai saindo aí O Adriano Para a entrada Do Patrick Vieira Camisa número 14 Francês aí Patrick Vieira Muito bom de bola Joga muito O nosso querido Patrick Vieira Esse aí tem pouca história Futebol É realmente Ele jogou a Copa de 98 Não foi Neto Com a França Foi Campeão do mundo Com a França Vice campeão do mundo Em 2006 É o nosso querido Patrick Vieira Aquele tem massa Com a França Com o Dechamps Vieira Zidane Também tinha aquele Grande goleiro Bartez E também tem aquele Rolantio O senhorão dele O negão lá É eu também Agora eu não me recordo O nome dele É Se lembrou e depois a gente fala Não, não era o senhor Não era o senhor Caramba Agora eu me De 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 Realmente A gente vai ficar Deve Vendo aí Por enquanto Porque A gente não se Não Vou pesquisar aqui Pesquisar aí Porque Pelo amor de Deus Ele foi Destaque contra a Croácia Nas semifinais Tá bem chegando Mais uma vez Ali a equipe Do Inter de Milão Fez o passo Ali do outro lado Com o nosso querido Michael Michael fica com ela Tentou partir pra cima Ali não conseguiu Ambrosini fica com ela Vai saindo a equipe do Milan O Ronaldinho Gaúcho Tentou ali Ah, vem o Sidor Sidor com ela Tentou Passar aí o Montari De novo ali Não seria o Churran Churran Exatamente Churran Churran Como a gente se esqueceu Do Churran Grande destaque Da Seleção francesa Comentar aqui O Deschamps Foi campeão mundial Como jogador E como ganhador Como em 2018 Realmente É um dos três Únicos a conseguir Esse feito É ele O Zagallo E o Beckenbauer 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 campeão Como técnico em 90 Com a equipe da Alemanha Vem controlando aí A bola A equipe do Milan Fez o passe ali Do outro lado Bola agora com o Zambrota Zambrota Conecta o nosso querido Eu tive um sonho ontem Muito louco Sidor Eu tive um sonho ontem Muito louco Lá vem o Milan Mais uma vez Para o ataque A batida Que é isso A bola passa E não entra Eu me lembrei aqui agora Porque o jogo é do italiano Quando eu sonhei Que em 2022 A Itália seria Penta campeão mundial Penta campeão mundial Em 2022 Aí tá Espero que não Eu também espero que não Mas que é isso Foi um pesadelo É acho que foi um pesadelo Mas olha isso O tribunal tenta 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 Mas a bola não entra A bola vai se perdendo Pela equipe Pela Linha de fundo A bola da equipe Da Inter de Milão O Zag Chegando de novo A bola chegando Mais uma vez Que a equipe do Milan A bola mais uma vez Tentada ali Para o Zag Não conseguiu Chegando a Inter de Milão Para o ataque A bola com O nosso querido Montalha ali No campo de ataque A bola fica ali Com o Santon Santon faz o drible ali Em cima do Sidor Sidor recupera E bota a bola Pela linha lateral Aí o Santon Argentino né É Retindo ele Depois eu ia pela Roma Que eu me lembro Que eu jogava com ele No FIFA 13 Moto Carreira Era fraco demais Mas jogava com ele Olha ele aí Quem é isso Eu não faço a mínima ideia Olha ele aí Que vai saber quem é A bola aí com o Pirlo Trabalhando ali No campo de No campo de defesa E vai sair mais um Mais uma substituição Dessa vez do lado É Da Inter de Milão Vai saindo O autor do segundo gol Stankovic O autor dos dois gols Saíram Dessa vez Entrando o Burdício Você viu qual era O número da camisa Do Burdício Que eu não Consegui isso Deixa eu É Consegui ver ali No detalhe A minha mina Chegando mais uma vez Para o ataque A bola chegando Saiu o Júlio César E fez a defesa Ficou com ela ali O goleiro brasileiro E já vai sair jogando Bola lançada ali na frente Chegando ali Mais uma vez Com a equipe Do Milão A minha defesa Chegou Por baixo ali Fez a falta de ataque Também está aliando o Burdício Também está aliando Não Argentino Argentino também Aí o Burdício Camisa número 16 No detalhe Ele já entrou Fazendo falta Realmente Mais uma vez O Júlio está Meio calmo aqui Vou olhar aqui Alguma coisa Algumas pesquisas Aqui Vai procurando aí Mais pesquisas aleatórias Está chegando aí O Alex de Pato Levando para o meio A bola chegando aí Com o Sidof Sidof lá do outro lado Fez o passe No outro lado Fez o lançamento Vai para a área Chegando de novo A zaga Da Inter de Milão E tirando Já veio o Patrick Vieira Fez o lançamento Que é isso Com a mão Parando o jogo Com a mão ali Mas o Júlio já tinha Marcado falta antes Chegando ali A equipe do Milão Tentando mais uma vez Para o ataque Olha a bola ali Chegando mais uma vez A equipe do Milão Trabalhando a bola No campo de defesa A bola com o André Apirro André Apirro chegando Mais uma vez ali Tentando Sair para o ataque Maldini Olha o Itália O Milão toca a bola No campo de defesa Não consegue achar um espaço Na equipe do Do Inter de Milão Tentando o lançamento Ali na frente A bola fica mais uma vez Com a equipe do Milão Batida A bola fica na zaga A bola lançada Lá do outro lado Olha o lançamento No meio Não consegue Chegar o Cido Vai saindo Para o ataque ali O Patrick Vieira Vai levando ali Para o ataque 40 minutos passados Vem chegando ali O Michael Olha o lançamento Tira dali O nosso querido Abiat de novo Salvando A equipe do Milão De novo Muito pegado também O histórico do Derby De Milão Como vocês podem ver É realmente O Inter de Milão Com 121 vitórias O Milão Com 125 Muito pegado 82 empates E para constar Que o Milão Tem menos gols Aqui Mais vitórias Tem menos gols E mais vitórias Como é que boa É vitórias Eu acho que deve ter sido Por 1 a 0 É Contra o De Milão Ganha por 5 É Deve ser Deve ser isso O primeiro placar Foi 4 a 2 O Inter de Milão É realmente Ah não O último Que diga A bola chegando Ali E vai se perdendo Pela linha de fundo O Neto Você poderia Pesquisar O primeiro placar Foi em 1908 Milan 2 Inter 1 Milan 2 Inter 1 E vai acabar o jogo Daqui a pouco Já estamos acabando A partir de 41 minutos Já marcados Indo para 42 Ainda bem Que aqui é muito calor Ainda bem A bola chegando Ali mais uma vez Com o Maicon O Maicon vai levando Para o meio Maicon Muntari Fez o passe Ali do outro lado Lá vem mais uma vez A equipe da Inter de Milão O Ibrahimovic Fez o passe No Patrick Vieira Vai tentando Entrar ali Não consegue Foi quase derrubado Ali pelo Muntari O Pirlo E o Juiz Já marca a falta Do Patrick Vieira E dar o cartão Amarelo para ele E virar Camila o que? 14 14 Vários cartões Amarelos nesse jogo Geral pendurado Aqui Olha aí O nosso querido André Apirro O jogador Mais burro do mundo Aí chama-se Albameyang Albameyang Parece que ele vai Renovar com o Arsenal Caramba Já de ir para o Real Madrid Para jogar pelo Arsenal Já joga pela Alemanha França O Itália Para jogar pelo Gabão É realmente Albameyang Ele se supera Vem entrando aí O Maxwell No lugar do Muntari E não é que o Arsenal É pequeno É porque o Arsenal Está jogando Superliga de momento É realmente Mas já quase o outro Que jogou o outro Vai para 5 Onde é que não vai Se ficar do jeito Pelando colocado Olha o Mina chegando aí Para o ataque Olha o lançamento Ali na frente Mais uma vez Inter de Milão Mas nada feito E vai até o fim Vai até o fim Estou sento aqui Não precisa Passar agora bonito O lance para cima Pegando mais uma vez O Milan A bola chegando ali No ataque A batida A bola vai se perder Por linha de fundo É escanteio Para o Milan Será que o Milan Vai ter forças para Será que o Milan Vai se esforçar Para o empate Ou algo do tipo assim Está quase acabando O jogo Está quase acabando O jogo O Milan Eu acho que ele vai Continuar indo para cima Eu acho que não vai ter Perdão até o último minuto Agora chegando Mais uma vez O Júlio César tentou encaixar A bola vai saindo Ali pela linha lateral E cai no chão Agora o Júlio César Cai no chão E sem pressa para levantar E aqui é complicado No calor Sempre no banheiro É realmente Tempo tudo Estamos quase lá Estamos quase lá Está acabando o jogo 44 minutos Foi falta realmente Claudinho ficou Essa câmera em cima É muito massa É tipo uma cordinha Que tem É um cabo de aço Cabo de aço Cabo de aço Que naquela época Não existiam drones Aí tem aquela Câmera geral lá de cima Para passar o campo aí Chegando mais uma vez O Milan A batida Júlio César De novo Não entra Não entra Não entra É o nome do jogo Eu boto nele Júlio César O nome do jogo O Céu Cidóf Está jogando muita bola também Vai ver mais uma vez É excepcionais É salvando A Inter do Milan Tentou ali o Conectar ali o Acabou o tempo normal Acabamos o tempo normal Estamos por conta do juiz Ah, vem ali o Ambrosini com a bola Fim de rapariga Deu 4 Deu 4 de acréscimo A bola vai saindo ali Pela linha de fundo O que tem Para ter 4 minutos de acréscimo Nada Nada Absolutamente nada 4 minutos de acréscimo É 4 minutos de emoção Até o fim Para ver o Milan Bati A bola vai se perder Para que o Pato Que ia bater daí É, realmente Eu não entendi Eu achei que ela tivesse desviado Mas é aí Tiro de meta Para o goleiro Júlio César Mais uma vez aí Com a banda do pé Com o pé Olha aí Mais uma vez Salvando A porquinha do pé A equipe do Milan Pés de tiro de meta Sem pressa nenhuma Ali o Júlio César Para a cobrança Faltam 3 minutos aí Para o fim do jogo 3 minutos para o final do jogo Cartão para o Júlio Cartão para o Júlio Para o povo fazer cera E ele segue ali O nosso querido Bugui ali Ele vai para um lado Vai para o outro Mas quem Cola o tiro de meta É o Chivu Ibrahimovic ali Levou o tranco pelas costas E o juiz marcou a falta Nesse tempo aí Tinha muitos boatos Que os cabelos não se bateram muito bem Inter de Milão Inter de Milão Bateu com os argentinos Mas teve aí uma Entrevistando os impedidos aí Que o Júlio César disse que Devou bem sim Mas na hora de jantar assim Ficavam cada um no seu Cada um na sua mesa Cada um na sua mesa Lá vem o Inter de Milão Inter de Milão Segura na bola aí Só no capitaco Sem pressa Eles só querem a bola na falta É, tudo que eles querem na falta Para segurar o jogo ali No campo de defesa Ibrahimovic Com a bola Fez o passe Mais uma vez chegando ali Que é isso Era só tocar a bola em cima Se tocar essa bola em cima Era fatal Era só tocar a bola Não vi errar O Milão chegando mais uma vez Para o ataque Mais uma vez ali A bola batida E fez o corte 47 Estamos apenas Um minuto Do final do jogo Apenas dois minutos No final do jogo Na verdade Ou em alguma coisa Ou em alguma coisinha Aí vem mais uma vez O Milan Falta marcada Falta marcada Falta de ataque ali Para a equipe da Inter De Milão 47 minutos Quase 48 Vamos chegando Ao final da partida Júlio César já cobrando A falta ali Ali para o meio A bola fica ali Com Ibrahimovic Ibrahimovic com Não consegue Manter a posse de bola A bola volta mais uma vez Para o Milan Que já vai saindo Mais uma vez Para o ataque Bola com o Maicon Corta a bola dali A bola vai ficando ali Na frente Que domínio ali Do nosso querido Maldini Fez o lançamento Ali na frente Mais uma vez ali E não conseguiu E perde o fim do jogo Aí o O Unido de Milão Já vão cantando Já vão fazendo Sua festa ali No Nosso querido San Siro Meio minuto Para o final A bola lançada Ali na frente Chegando mais uma vez Ali A Milão Chegou e marcou A falta Falta marcada Foi impedimento Impedido De prosseguir Ali o Nosso querido Ambrosini O José Mourinho Já olha para o relógio O juiz também Vai acabando o jogo Acho que vai acabar agora Acho que vai acabar É, provavelmente Júlio César ali Para cobrar o tiro de meta José Mourinho Já mascando Pode bater Já pode bater Ali Júlio César Se você quiser Bola cobrada Ali para a frente E o juiz apinta E passa a régua Fim de Papo no San Siro Inter de Milão 2 Milão 1 Mais uma transmissão Divisão aí Galera Uma vez O jogo já está acabando aí Galera Se curtiu Deixa o like Se inscreva no nosso canal É nóis Vai acabar aí 10 E E Mourinho É Mourinho T пожалуйста 500 Mourinho лет